E não quer perder, boy eu continuo aqui Ainda o pessoal está perdido, eu sei o que Acaba por ser o meu chave, só no chão Outro lugar e não quer perder, boy eu continuo aqui Tenho o meu caminho no QI, tenho o meu número BI Mas ninguém me chama assim, boy eu não me chamo assim Boy eu não me vou assim, curvado, olho vermelho a pensar no fim Tenho que ver os meus frutos a crescer para mim Tem que haver algum empenho, bitch, eu não me venho assim Tão facilmente, mais de metade da minha vida dedicada a esta arte Achas que é fácil mesmo, achas que não passo sempre Que acabo com uma folha nem a metade Sempre que nem há palavras para explicar o que eu penso Cabeçadas nessa folha que não se rasga é resistente Ou então foda-se, já andas a escrever nas paredes Cortes nos braços, arrasta-los por cimento A tentar ditar a história mais bonita que já lês Eu não quero perder, boy eu continuo aqui A minha música está partida e eu sigo o brilho Que acaba por ser o meu chave O sol nasceu em outro lugar e eu não o vi Boy eu continuo aqui A minha música está partida e eu sigo o brilho Que acaba por ser o meu chave O sol nasceu em outro lugar e eu não o quero perder Boy eu não o quero perder O sol nasceu em um lugar diferente para ter a certeza Eu não o posso ver Tenho a certeza que não o posso ter Mas já seria bom sinal se morresse com a mão a arder Mais próximo do que nunca de chegar ao céu A fraturar a nuca no pináculo da evolução Tu tens imaginação no leio Eu estou na luta com a implantação da república Que se de brotar uma árvore do zero Do isso é a minha culpa A tentar fazer o melhor som Que já ouviste na vida eu sei que eles falam Mas só enquanto não lhes doer a vagina Mas o exprimo a dor e a alegria como Pior me ensinam para de pareceres uma menina Porque falei-te e numa rima, boy Eu sei que tu querias ter o meu skill todo Mas que por alguma razão não nascemos no mesmo corpo Mas eu perdoo a todos no final Jesus este é o som que vai passar Eu não me perdo Boy eu continuo aqui A minha música está partida Eu sigo o brilho Que acaba por ser o meu charro Só nasceu noutro lugar E eu não o vi Boy eu continuo aqui A minha música está partida Eu sigo o brilho Que acaba por ser o meu charro Só nasceu noutro lugar E eu não o quero perder Boy eu continuo aqui A minha música está partida Eu sigo o brilho Que acaba por ser o meu charro Só nasceu noutro lugar E eu não o vi Põe-me daqui, não se está, não se está, não se está Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá